Tipo um, como se fosse um projeto passando assim, aí a mulher, eu fui comprar e a mulher, esse não explode não, esse só faz o barulho, aí a gente, pronto Rodrigo, a gente bota aqui pra passar na frente da gente e faz o barulho, né, meu amigo, a gente botou, mas o bicho desviou. Aí esse homem, pegou no braço, pegou aqui, aí esse homem disse, tu é doido, eu disse, não, eu fico, eu fico, e o bicho apontado pra mim, eu vendo que eu sabia onde estava. Eu mirei mesmo aqui assim, ó, pra passar na frente dele. E tu mirou, foi, mano. É, porque eu botei, era pra passar nele, né, aí não, vai Alfa, não, vai Alfa, não, vai Alfa, aí não, não, eu vou não, vai Alfa, aí não, ninguém, aí eu disse, não, então beleza, eu boto e tu acende, então. A ideia era passar só na frente, não bater na pessoa. Nenê é tão esperto que até a culpa, por exemplo, chegou o Rodrigo, aí era de nós dois, entendeu, era compartilhada a culpa, não ia ser só dele, não ia ser só a minha. Aí eu botei, mirei e ele acendeu, eu botei assim, mirando aqui em Rodrigo, sendo que quando ele foi acender, ele acendeu e já correu, aí balançou um pouquinho. Mesmo na hora que saiu, a gente tá olhando assim, a bicha foi mesmo no olho, boy de longe, eu já fui olhando assim, eu digo, eita, meu Deus, aí. E a bicha ainda explodiu, boy, por que ninguém esperava, boy. E ela não explodia. É, eu não entourava aí. Você repare, você repare bem, ele mirou um rojão, ele mirou, como se aquele tivesse plano de voo. Vou botar, se eu botar mais pra cá e passar na tua frente, ó, e ele confiou, boy. Agora, eu não sei se vocês já perceberam, tem uma rixa entre eles dois que eles ficam se alfinetando o tempo todo. É, mas pode perceber, eu alfinetei, ele que me alfinetou, um exemplo, se o Tiago for com ele no grupo, ele não desconta o Tiago, né, ele reencontra a mim. E a, ele vai desse jeito, e a, ele tirando com ele no grupo até, ó, massa, é isso, isso, aí basta, eu calado. Tá, 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 tô, tá dormindo, ele faz, e a, e a, pra lá, ó, meu amor da bichinha. E a divisão de tarefa, você tinha uma divisão de tarefa entre vocês e aquele apoio?